Mas já começou! Gente, pera, deixa eu mapear aí, chorar aqui. Eu sou a Evelyn André, que é o canal Paralo Verano. E hoje a gente está aqui na UNIF, na faculdade, para um passeio. E a gente está agora no estante de turismo. E eu vou colocar as fotinhos para vocês. Então, a gente parou para comer. A Carol está aqui também. E a gente já olhou todos os andares e todos os montes. E a gente está quase tudo. Então, a gente está meio sem cabelo para fazer a foto. Então, a gente acabou de sair do estúdio fotográfico da UNIF. E estava o bagulher de lá abrindo. Super legal, tiramos várias fotinhas. E eu vou postar aqui para vocês verem. Daqui a pouco a gente vai ter que pegar um ônibus para ir embora. Então, a gente está indo reencontrar as nossas amiguinhas. Tchau. 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 Tchau.